E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira E agora é uma pira, papá, ora é uma pira Música 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 Música